eu sei que realmente não foi escanteio, mas se agora escanteio mal marcado for gerar reclamação. Claro. De perda de jogo, aí não dá também. Claro, claro. Tudo vai né? Porque claro, não foi escanteio, mas olha a marcação ridícula do Palmeiras. Concordo. No primeiro gol do Botafogo, a falha de marcação, não dá também, né? Pro Botafogo ter uma vitória maiúscula como hoje e tem gente querendo encontrar ali culpa da arbitragem. Então uma coisa, é assim, o o Wilton é tão ruim, mas é indecente um juiz desse optar uma decisão, o Luka é praticamente uma decisão de campeonato e ele é tão ruim, mas tão ruim, que ele conseguiu errar duas vezes aquele lance, porque pra mim foi falta. Para pra mim não, pra assim, vai que eu acho que pra mim tá muito claro que o Gustavo Gomes fez falta e ele dá escanteio. Então, ou ele dá o tiro de meta, ou ele tinha que marcar o que realmente aconteceu, que foi falta. Ele conseguiu errar duas vezes, porque ele não marcou a falta e viu o escanteio que ninguém viu, né? O no início de tudo aí, né? Agora, é, antes desse escanteio, então tem o lance, tem o lance lá da falta. mas o, assim, veja, torcedor do Palmeiras que tá reclamando desse lance aí, é, sabe, é muito cara de pau, porque o Palmeiras foi beneficiado com dois pétalos marcados contra o, contra o Fortaleza. Sem dúvida. Ponto final, não fosse aquilo, o Fortaleza teria dois pontos a mais e brigando diretamente pelo tiro. Agora, tem dia também, viu, que que as coisas são complicadas. Quando o Gregor ensaiu, perguntaram pra ele se foi uma jogada ensaiada. Ele falou, ensaiada foi, mas eu errei, eu não tinha que tá lá. Ele, ele fez a jogada errada e deu certo. Quando a coisa, né? Tem que acontecer, acontece. Então, o cara que fez o gol, de jogada ensaiada, não tinha participado, não tinha participação na jogada ensaiada. Agora, o Palmeiras achou uma brecha enorme, como no lance do segundo gol, né? O tá, tá muito aberto, o João mete a bola naquele setor, porque não tem ninguém lá. Fazer dois minutos, dois, três minutos que o que o Marcos tinha sido expulso, não tinha ninguém cobrido naquele setor. Isso também foi evidente. E eu vou até pedir desculpa, eu acabei agora confundindo os lados. Quando ele derra duas vezes, foi no lance que o Gustavo Gomes fez falta, não foi escanteio, ele deu o escanteio. Esse do gol é um, é um outro escanteio. Mas é no mesmo lance. Não é o mesmo lance. Não é o mesmo lance. É o mesmo lance. É o mesmo lance. É o mesmo, é o mesmo. Mas ele errou os dois, não foi escanteio. Mas olha, eu concordo com o Bilhado, não foi por isso que o Palmeiras perdeu, não. Não, não foi. O Botafogo se impôs, ele ganhou, ganhou bem o jogo. Ganhou bem, ganhou com autoridade, chegou com uma autoridade, com uma confiança que eu tinha muitas dúvidas se ele teria depois do que aconteceu no final de semana. Chegou com autoridade, se impondo, não temeu o Palmeiras em nenhum momento. Jogou de gol para igual, fez o gol e depois da expulsão aí foi um passeio, né? Teve momentos de passeio do time do do time do Botafogo.